Hoje é um dia maravilhoso, lógico que tem momentos tristes de tudo que aconteceu em Altaquari, mas eu acho que é a prova de que quem comanda tudo é o povo, né Sr. Jota? Então, mandar um abraço a todas as pessoas, a TV Record de Alto Araguaia, a TV Record de Altaquari, que deu essa cobertura durante toda a campanha, trazendo para o povo, principalmente de Altaquari, toda a verdade que aconteceu. E hoje é os frutos que a gente plantou, era o quarto mandato que eu assumi, a gente plantou durante toda a vida, boas sementes, e agora estamos colhendo bons frutos, e o povo reconhece talvez o trabalho prestado, a alegria vai voltar, o calor humano que o povo precisa, obras, grandes obras, geração de emprego e renda. Então é isso, eu acreditei muito, o Fábio Garbuja foi meu vice, serviu para ser meu vice, um parceiraço, e agora não tinha nem como ser diferente de não apoiá-lo, como se serviu para ser meu vice, serviria muito bem para ser o prefeito da cidade, um cara preparado, bem intencionado, eu tenho certeza que vai fazer um trabalho maravilhoso desenvolvendo a cidade, com a nossa ajuda sim, vou passar toda a minha experiência, o meu conhecimento político, aquilo que nós acertamos nas administrações passadas, para que ele possa ter tranquilidade, ter todo o carinho do povo para administrar a cidade. E junto veio somar o Marco Aurélio, que também já é um político velho lá de Altaquari, antigo, que tem também suas experiências, tem os seus conhecimentos, nós vamos associar tudo isso para trazer de volta esse tempo perdido, que nós tivemos seis meses em Altaquari, realmente tempo perdido, agora nós temos que recuperá-los nos próximos meses, nos próximos anos que nós temos pela frente. Muito obrigado a todos que nos vêm nesse momento, ao povo de Altaquari, pela consideração, pelo carinho e pelo respeito que vocês tiveram, e principalmente pela confiança que esse grupo 14, que foi filho da família 25, olha aí, carinhoso como essas pessoas que estão aqui nos acompanhando, fiéis escudeiros, que lutaram e que nos ajudaram a chegar lá. Então só tenho a agradecer hoje, e também só tenho alegria no coração, porque eu tenho certeza que o povo de Altaquari está bem servido com esta dupla que está entrando a partir de segunda-feira. Segunda-feira à noite é a posse do Fábio e do Marco, e terça-feira de manhã já estarão no comando da minha querida e velha cidade Altaquari. Muito obrigado, um abraço a todos, bem mesmo assim no fundo do meu coração. Tchau, muito obrigado. Uma luta que a gente começou em 2016, viemos finalizar hoje, dia 25 de julho, é uma data que vai ficar para a história nossa, a história de Altaquari. É uma vitória que eu dedico a todas as pessoas que realmente acreditaram e confiaram em nós, dando o seu apoio e dando a sua colaboração. Então hoje nós estamos aqui preparados, é uma emoção muito grande, a gente chega até a chorar, sou muito emotivo, mas é uma data que vai ficar na nossa história, na história de Fábio e da minha família, e na história de Altaquari. Depois de uma luta incansável, a gente está pronto para representar a nossa cidade e fazer o que Altaquari precisa. A gente está pronto para trabalhar, hoje nós não temos mais cor partidária, hoje nós não somos mais o grupo 14, o grupo 25, mas sim uma família alto-taquariense. E estarei hoje representando, levando o meu compromisso com todos vocês de Altaquari, para que possamos fazer o melhor, tanto na saúde, na educação, no esporte, lazer, e principalmente no cuidado de nossa cidade. Queremos ter o prazer de embelezar nossa cidade, para quando passar, pessoas passarem por lá, levar a mensagem de Altaquari, que é uma cidade bonita, uma cidade receptiva de pessoas que têm compromisso com isso. Por isso estamos aqui hoje, Jota, recebendo da mão do nosso juiz, o diploma maior que é o compromisso com nós. Hoje, firmamos, começamos uma nova trajetória para Altaquari, que todos possam confiar e possam nos ajudar, não só joguem a responsabilidade em cima do prefeito e do vice-prefeito, mas sim a equipe que irá representar a nossa cidade, porque o prefeito simplesmente nada mais é que um funcionário, como todos os vereadores, pois quem manda em nosso município são vocês, cidadão. E nós iremos retribuir tudo isso com serviço à nossa comunidade. E no próximo dia 31, a grande posse, também em seguida de uma grande manifestação, né, Fábio? Com certeza. A gente hoje, finalizando essa data comemorativa de diplomação, e a gente convida no dia 31 também, para que vocês possam participar conosco, celebrar e festejar, participar dessa festa tão importante que é, na Câmara Municipal, dia 31, às 7 horas, onde nós seremos impostados e realmente começar os nossos trabalhos pela nossa cidade. O Registro Eleitoral se sente muito, inicialmente, grata à população por ter cooperado durante, né, todo o pleito eleitoral. É óbvio, né, que tivemos algumas intercorrências, mas o que é natural de qualquer eleição, nada que sobressaltasse os nossos olhos, ou algo, assim, realmente que pudesse atrapalhar o andamento do pleito eleitoral. Então, assim, inicialmente, a justiça eleitoral gostaria muito de agradecer a cooperação da população de Alto Taquari. E, realmente, assim, é mais uma etapa que se finaliza. Como eu já venho dizendo, eleições suplementares, muito embora haja pelo menos uma eleição por mês no Brasil, aqui nessa região não é algo comum. E, assim sendo, realizamos a contento, de forma como deveria ser, como os servidores da justiça eleitoral sempre muito competentes e preparados. E essa etapa é uma etapa que se finaliza com a diplomação, lembrando que a Câmara de Vereadores já foi notificada desta diplomação e agora cabe aos vereadores realizarem a posse. Bem, a mesma mensagem que o senhor emitiu, portanto, aos eleitos, o senhor poderia fazer agora novamente? Claro, assim, o que a justiça eleitoral, ela espera, realmente, é que aqueles que são eleitos, e, no caso aqui, né, os eleitos a prefeito e vice-prefeito do município de Alto Taquari, que valorizem todos os votos que receberam. A população de Alto Taquari é uma população que merece cuidados, assim como toda a população brasileira. E o que a gente espera dos políticos, realmente, é que façam, assim, por merecer a confiança de quem eles depositou os votos, né? E lembrando que mesmo aqueles que não votaram nos candidatos eleitos, como parte da população, também merece ter os cuidados aí realizados por parte das autoridades eleitas.